Olá torcedor rubro negro que está visitando o canal Eu Pratico Esporte TV aqui no YouTube Se inscreva no nosso canal, clique no link das notificações para receber avisos de novos conteúdos e de links ao vivo E forneça o seu like para todos os nossos vídeos É um time experiente, tá escuro, né? Tem tido resultados oscilantes dentro de casa É um time que vem sendo virado o Curitiba Ao mesmo tempo que perdeu de virada do operado Então, está mudando o treinador No momento está o Wilson, o veterino da casa E isso quer não queira traz mudanças de estado espírito Agora, claro, é a gente buscar fazer um grande jogo A gente tem conseguido fazer boas apresentações fora do caso E buscar vencer Buscar vencer, buscar recuperar Os resultados que a gente não conseguiu dentro de casa É um campeonato totalmente diferente esse ano Mas se se mantém, eu não tiro ainda os conceitos que eu tenho da competição É uma competição que, pelo primeiro turno, ela tende a... No final dela, na hora que você for fechar a competição Está com pontuações mais baixas para o acesso e para o título É muito relativo, né? É muito relativo Nós, por exemplo, tivemos problema no último jogo de lateral esquerdo E nós temos três dentro de casa Eu acho que a competição pode trazer situações como essa De traumas Nós perdemos jogadores E aí tivemos que improvisar Então é muito relativo A competição não vai ter que ser jogada Nós temos um bom plantel sim O problema de trazer Trazer por trazer não adianta Você tem que trazer quem agrega Senão você apontou o modo de jogador aí E na hora de usar Você acaba não usando por quê? Porque você não confia Porque não era exatamente o que você buscava Então você tem que buscar Que a entrada Algum tipo de situação Que sonhe Que agregue ao seu grupo Senão não adianta E no mercado A Série A está com dificuldade Imagina a Série B Que os melhores inicialmente Tendem a ir para a Série A E depois Viriam para a Série B Então Você procura Procura, procura, procura Se encontrar Eu tenho certeza Que vão trazer É fechado para qualquer tipo de aposta É fechado para qualquer tipo de situação E não se procura Por procurar Você está entendendo? O que a gente tem que fazer É focar O que a gente tem Quando ficar da melhor maneira possível Estimular da melhor maneira possível Buscar tirar o máximo de cada um E se cada um der o seu melhor Nós temos um grande grupo Eu acho que os números São bastante interessantes Mas quanto mais melhorar Quanto mais conseguir melhorar Melhor Uma redundância extrema aqui Quanto mais conseguir melhorar Melhor Mas eu acho que esse é o campeonato Não conseguiu ganhar aqui Tem que buscar fora Reequilibrar A vida da competição Depois A situação Acho que Ele mais valia Na partida contra o Paraná Que a equipe soube sofrer A equipe soube defender Segurar Resistir E também Jogur Eu acho que Esse espírito Ele tem que estar De novo Predominando Nessa partida De Criciúma E Essa admissão De buscar os três pontos O que fica marcante Eu dizia lá atrás Durante o Paraná Estadual E quando chegasse Esse momento A gente Por todo o calendário Não tinha Eleado Não tinha jogado Nessa situação E que a gente Ia ter que se adaptar E foi uma adaptação Onde nós fizemos Seis pontos de 12 Que nós jogamos Foi 50% Mesmo jogando E ganhamos a partida fora E empatamos as três em casa Quer dizer Uma situação Totalmente Fora de contexto Deveria ser O oposto Mas foram Partidas extremamente Desgastantes Principalmente A partida do Guarani E vocês perguntavam Ao final da partida Se A viagem Tinha feito Tinha trabalhado E eu Disse que a gente Tentou fazer O máximo De situações Que Buscassem A recuperação Para que não houvesse Problemas E a gente Não está aqui Reclamando Mas depois Avaliando As situações Você começa Você começa A ver planilhas Você vê que A partida do Politico A equipe Estava mais recuperada Do que a partida Do Guarani Uma discriminação Ele é um jogador Ele é um jogador Que posiciona bem Ele é um jogador Que Quando ele joga Mais rápido A equipe anda bem Porque ele tem Um bom passe As vezes Ele se atrapalha Um pouquinho Isso Eu tenho conversado com ele Quando ele retém muito A bola Não é A característica Ele não é um jogador A posição dele Exige que ele solte Mais rápido Então Ele é um jogador Guerreiro É um jogador De grança Dentro do grupo E Tenho certeza Que vai continuar Nos ajudando muito Independente De Em qual situação Vai continuar Nos ajudando muito Mas porque O João Ele ficava Num bom momento Depois se machucou E A gente Buscou Algumas situações Que tinha jogos Assim Quanto equipes Que a gente Tentava Jogar Com a equipe Mais Pro bom Do jogo Com mais Qualidade Que foi Charles Iago E isso Trazia um pouco De quebra No equilíbrio Dos rolandes Que se protegia Um pouquinho Atrás Depois Que o Ronaldo A defesa Nossa Ficou um pouco Mais equilibrada Uma coisa É o jogador Que Está dois meses Parado Treinando Mas está treinando Com bola Outra coisa É o jogador Que Estava treinando Só na academia Sem trabalho Com bola Então Ele está fazendo Essa adaptação A primeira semana Para você ter uma ideia Nós fizemos No início da semana Um trabalho Técnico Intervalado Onde eles faziam Um trabalho De Tático De ataque Contra defesa E ao final De determinado Tempo Eles abriam Passada Indo e voltando Como se fosse um Contra ataque E Era monitorado Todos Baixavam a frequência Rapidamente Que é a situação De recuperação O que tinha Mais O que tinha Ele não está Nesse aspecto Não estava Nesse aspecto Totalmente Condicionado A medida que Isso está passando Isso vai acelerando Esse novo jogador Que vai estar Entrando no jogo Acobrando rápido E devido a essa situação Não vai conseguir Desempenhar O que ele sabe O que ele tem Melhor Aí o que acontece Entra um jogo Vai mal Já começa A ter essa identidade Mas ele não é Mais o mesmo É assim Ele tem que estar De aí Tem que estar O seu melhor Para poder Reader o seu melhor